Olha, o posicionamento do Marçal, na minha opinião, é o posicionamento vencedor da opinião pública que segue política, que está consciente do problema, entende que o sistema produz uma série de representantes que não são representantes da população, mas que sim são representantes do sistema, mascarados como representantes da população. E o Pablo Marçal está botando isso tudo, desvelando isso tudo de uma maneira talvez até adequada ao que de fato é. É um show coordenado pelo sistema, o próprio sistema partidário não permite, é extremamente difícil você ver personalidades que vêm para mudar o sistema, ele praticamente não permite isso, o Pablo Marçal está ali vindo de uma tangente completamente fora, até muito tênue nessa questão de, por causa do seu partido, já se pronunciou que pode até rever a sua candidatura, então ele está em uma situação muito tênue, até em função do sistema partidário não permitir que você tenha reformistas subindo a poderes... Não tem candidatura independente, né? Exato, então precisamos de candidatura independente. Então, para aquele que segue política e entende o problema, o discurso do Marçal casa perfeito. Em algum momento, eu acho que ele vai precisar atrair aqueles que não seguem a política e que olha, percebe o discurso dele como sendo algo desestabilizador demais e que não entende o problema como ele é de fato, porque ele não está acompanhando a política, não acompanha como é que é a organização da cidade, a organização do Estado, do Federal, não entende nada de Constituição, leis e representante de deputado estadual, federal, prefeito, vereador, não está muito nessa bolha de consciência. Então, eventualmente, ele vai chegar nessa encruzilhada, que ele vai ter que convencer esse pessoal. Não sei se esse é o melhor discurso, mas isso, quem sou eu para pontuar isso? Acho que ele faz muito bem o papel de fazer esse abalo e trazer aquele eleitor que, de fato, quer ver uma mudança no sistema, na representação, em tudo aquilo que está colocado, ele tem esse discurso perfeito. Quanto em relação aos outros, é difícil você tecer um comentário até positivo do performance, porque eles ficaram tão apequenados dentro desses ciclos de debates, que eu não vejo nem como eles ainda se prestam a ir para um debate quando você tem uma demonstração assim tão avassaladora de domínio da comunicação e domínio da narrativa correta que a população quer escutar. Então, essas duas coisas casadas, o domínio da entrega e o domínio do conteúdo. Isso só ele tem. Os demais não estão apresentando nada, na minha opinião, que tem algum gancho de popularidade que nós vimos que hoje é a popularidade dominante. A esquerda, como eu mencionei, a esquerda não tem mais aderência, as propostas da esquerda, ninguém acredita mais naquilo, é beira demagogia, é a mentira deslavada para você colocar mais um ali do sistema para preencher um espaço e depois catapultar para um pleito superior. Então, não é o momento da esquerda, não é o momento. O Centrão nunca teve discurso para nada, o Centrão só vence eliminando as opções e o sistema é fundamental para isso. Sem o sistema, o Centrão não consegue eliminar as opções. Então, o Centrão é fraco. Uma vez que o Centrão não conseguiu eliminar as opções, ele está ali e está completamente apagado. Então, o Marçal está brilhando. Acho que aí a análise está bem fácil de se fazer com relação a isso. O Marçal está brilhando e acho que é positivo para a população de São Paulo ter uma opção à altura. Por quê? Porque o paulista, ele sempre protagonizou. O paulistano, o paulista também, a população do Estado todo, mas o paulistano em específico, não do corduco, não sigo, eu conduzo. É o que está na bandeira da cidade de São Paulo. O paulistano sempre tomou iniciativas, até do voto, de maneira contundente. Pode olhar o histórico de votações, até de quebra de tabus, de quem poderia ser prefeito de São Paulo. O paulistano sempre foi agressivo em querer abraçar uma novidade, em querer fazer a mudança, em querer liderar e protagonizar. Então, acho que é isso que é o perfil. E não entendendo esse perfil do paulistano, é um grande erro. E entendendo que o paulistano vai ser arrebanhado ou colocado dentro de algum partido e conduzido para votar em alguma pessoa, eu não acredito nisso. Eu simplesmente não acredito. Mas é um erro de leitura aqui do paulistano. Eu, na minha... Acho que a primeira vez que eu tive consciência política foi no final dos anos 80. E naquele momento, acho que a gente estávamos elegendo a Herondina, se eu não me engano. E eu me lembro perfeitamente com a minha família. Falei, como é que podemos estar elegendo? Já estava indignado como jovem, politicamente consciente. Mas o meu avô me falou isso. Ele falou assim, ah, isso é típico do paulistano. Ele vai eleger. Porque a primeira mulher... Era a primeira mulher, era a primeira mulher esquerdista. E o paulistano quer tomar essa iniciativa. Ele quer ver isso acontecer. E fez acontecer. Então, por isso que eu digo, entendendo essa natureza do paulistano, acoplado ao fato que ele é pragmático também... Essa é a minha leitura do eleitor de São Paulo, né? Então, é subjetivo aqui, meus caras. Isso aqui é a minha opinião, tá? Podem criticar e polir como vocês quiserem. Mas é a minha visão. Então, eu acho que você apresentando uma novidade necessária, que está com aquilo que eu mencionei, que está com a forma correta e está com o conteúdo correto, é isso que vai receber o voto. Global, velho. Não, eu queria acrescentar só. O caso dele é um dia interessante porque ainda era em um turno só. Ela ganhou com 35% dos votos. Se tivesse um segundo turno, não sei. Mas eu acho que o Luiz Filipe tem razão. O paulistano, a gente já falou aqui algumas vezes, a campanha da cidade de São Paulo é a batalha do Brasil. Sempre foi. E agora, mais do que nunca. Mas eu acho que tem mais um aspecto desse nosso momento de 24, que é estar no artigo do Guzzo. O Guzzo escreveu um artigo esses dias no Revista Oeste muito bom. Eu gostaria de ter escrito sobre as eleições de São Paulo. J.R. Guzzo. J.R. Guzzo, da Revista Oeste, ele diz o seguinte, que a gente já falou também, ele vai além do Marçal. Ele fala, olha, as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais. Elas querem o que ele representa, além do discurso, do domínio da internet, das coisas que ele fala que estão certas, etc. Ele representa uma ruptura total. Ele descreve o que as pessoas se sentem na rua. Então, assim, essa eleição é realmente impressionante. Isso aí, esses debates não valem mais nada. Eles mesmo, acho que em particular o Pablo Marçal, ele sabe disso. E ele usa para fazer os cortezinhos dele depois e explodir na internet. Porque ninguém mais assiste isso aí, meu. Está falido, não serve para nada.